E lá vem MC Kev Polêmicas? Porra, polêmica, qual polêmica? Porra, essa porra do cara tava lá no pode pá Um pouco antes de morrer, ele foi lá, eu vi Foi, dois meses antes, mano Ele foi lá, o MC Kev que pulou Qual que foi a parada? A gente não sabe Vocês tão dando miguel Juro, 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 juro Ninguém sabe o que aconteceu Quem sabe, pô Quem sabe é quem tava lá no quarto A versão que tá por aí Na imprensa e da polícia É que o maluco Deixou os brother Foi pro quarto, pra fechamento com a mina lá E o maluco foi trolar ele Dizendo que a mulher dele tava chegando Ele foi querer fugir e acabou caindo Falaram que ele foi tentar pular De uma sacada pra outra Mas tava ruim também, pelo amor de Deus Você viu como ele tava na praia, mano Puta caindo Puta Droga, né, mano? Droga é fora Droga é droga Droga não vale, né? Droga é uma merda E o lance E o lance é a parada de tipo Podia ter um cara e falar assim Dá uma segurada Vai dormir Vai deitar É Irmão, quando você tá raipado Cola muito a bosta em você Cola, né? Tem que ficar muito ligado Tem que se blindar, né? Quando você tá raipado Quando você tá na onda A cola O que vem de bosta junto, velho O Bola sabe do que eu tô falando É que eu falo Mas graças a Deus Meus brothers São meus brothers Há muitos anos, cara Não, mas você tá ligado No que eu tô te falando Pra caramba Que junta de tranqueira Não, não Eu abro meu direct Eu vejo um monte de gente tranqueira querendo Eu olho e falo É que ele era moleque Ele tinha 23 anos 23, novaço O tempo você aprende Muito sucesso E o lance Quando ele foi lá A gente ficou felizão Porque, mano A galera ama ele Até que deu 80 mil pessoas No ao vivo Hoje, acho que o IP dele É o segundo mais visto Caraca A gente fez o IP com ele Acabou do caralho Acabou Rodou 3 milhões Ficou 3 milhões Ele faleceu A parada começou a explodir muito mais Tá com 7 agora 7 e pouco E foi um baque pra gente Mano, eu lembro Eu ia jantar Viu a notícia Eu falei, mano Mentira, não é possível Mano, ficamos zoados Ficamos zoados É ruim, né, cara E muita gente só acha que ele era um cara maluquinho Porque é um moleque muito novo Ele era um cara do bem, mano Ele ajudava muito as pessoas Ele era um cara da hora Ele fazia você se sentir bem Ele te tratava bem Ele te abraçava Ele era um cara muito besta E não importa Tipo assim, ó Conheci o Carioca hoje Conheci o Carioca há 10 anos Ele fala assim Não, irmão Gosto de você Vem dormir em casa Vem Tá, mas é aí que o cara se fode, eu acho É Mas é muito puro A culpa não é dele, mano Eu sei Mas você é da pessoa Não tem jeito Bola, mas eu sei A gente sabe A gente conhece um que É bonzinho pra todo mundo É a situação que o cara tá hoje Não vou te citar nomes, tá ligado? Tudo bem, tudo bem O cara é bom pra caralho Pra todo mundo Compra as coisas pros outros Mas você tá arriscado O cara compra as coisas pros outros Recebia as pessoas Era a mesma coisa O cara hoje tá internado Tá ligado? Então é tipo assim Um cara que ganhou uma grana Perdeu tudo Porque queria fazer todo mundo feliz E às vezes Infelizmente não dá, né? Não dá E as pessoas que colam ali Às vezes Elas colam Pra tirar proveito, cara Mas a coisa que eu faço É pra gente Você não pode ser um nego Filha da puta Que eu acho feio demais Mas também você não pode ser Legalzão Abri a perna pra todo mundo Não pode, cara Não pode Eu aprendi na poada Tem nego aproveitador Tem cara que vai chegar Pô, tô só amigão Doigão pra cá E o nego tá só ali Pra dar um come, entendeu? E foda-se É, o Mítico foi um dos caras Que ficou bem mal Eu lembro do Mítico bem mal Porque ele era um cara Que era bem parecido Eu era assim Ah, mora na minha casa Não sei o que Eu pago É, mas Isso é legal, cara Tipo assim, irmão Você não tem um tênis Eu vou te dar esse tênis aqui, ó 10 mil reais esse tênis Ah, não Tipo assim, o Mítico tá tirando O tênis tá no pé Eu falei, caralho, viado Esse tênis é 6 mil É, segura, né? Aí ele falou assim Não, foda-se Dá pro moleque Ele não tem O Mítico era esse cara E aí quando acontece O que aconteceu O Mítico foi muito mal Porque ele falou assim Viado Existe a maldade Existe a maldade Não, tem gente Porra Não, ele falou assim Talvez Ele falou Talvez eu estive isso aqui De acontecer uma fatalidade Comigo também Pode ser Sim, mano Aí eu falei Quando você anda com gente Eu andava com muita gente Muito filho da puta E lá no nosso podcast A gente tem aparado O Carioca foi lá E viu Você também deve ter notado Assina a parede Quem passa por lá E a gente tira uma foto De Polaroid E cola na parede também Perfeito Soltou isso na gente, hein? Vocês vão fazer E a gente pode voltar aqui Pra depois deixar um registro Mas O Kevin foi lá Tirou a foto Tá lá e assinou a parede Então a gente entra Segunda-feira Depois do acontecido E olha Puta assinatura do moleque Tá gigante na parede Que louco, né, cara E a nossa foto com ele lá Aí você olha e você fica Mano Você não acredita que a pessoa Foi embora, né Exato Essa é a parada E o que me deixa mais triste É porque tipo Aconteceu, aconteceu Não tem mais o que fazer Já era Mas ele era a base Ele era a base da família dele, mano Isso é a mãe dele Estrutural, mano Tipo assim A casa Tudo, mano Isso aqui é a Mabó Você entendeu? É agora Ele destruiu tudo Imagina você enterrar Um filho de 23 anos É horrível Horrível Situação, né Tragédia, né Tragédia Falou, né Falou assim, ó Isso no velório Ela já foi lá Eu vi ela dando uma Ela falou no velório Ela falou assim, ó Isso aqui é amizade Apontando pro caixão, mano Apontando pro corpo Pro Kevin Isso aqui é amizade O Kevin era muito puro Muito bom Aí você vai vendo o depoimento Você fala assim, mano Que dor, mano É, porque falou que ela tava brava Que ele ia pagar a diária de hotel Pros negros ficarem É É, o cara tá ali com a gana Paga os meus brother É que assim, Bora Tipo, quando você vem De uma situação difícil, mano Você tem os seus amigos Se eu ando de boné de dois mil reais Eu quero que todos os meus amigos tenham Irmão, você gostou? Então você vai ter também Porque se eu posso Eu quero que todo mundo possa A gente A gente Você tem condições, né A gente tem isso, mano A gente tem isso O bola é muito assim, tá? Não é Os negros me tiravam um sarro na rádio Então, lá em casa também Vou falar bem dele Ele me deu um dos maiores presentes Que eu ganhei na minha vida Ganhando bola Qual? Você me deu Amizade Você me deu um Breitling Dei um Breitling O que que é um Breitling? Um relógio Foda Relógio mesmo Muito Ele me deu Muito relógio Minha mãe Deu um relógio Eu falei, caralho Eu até cheguei a ficar assim Caralho, como assim, mano? Gente, eu cresci em dois cômodos E tipo, minha mãe é Sei lá Os seus amigos estão tudo com fome Vem Vou pôr água no feijão aqui Vai almoçar todo mundo Tem dois bifes Corta Reparte Vem Eu aprendi assim Então hoje, por exemplo Se eu tô andando de carro legal Primeira coisa que eu faço Troquei de carro Vamos Gui Dá uma volta Vamos dar uma volta É gostoso demais Não, você dirige Vamos, dá uma volta com o meu carro Isso é bacana Eu amo fazer isso E às vezes o moleque era assim, mano Não, às vezes não Certeza que era isso Mas o problema ali Posso, assim Não conhecendo Droga Muita droga Muita droga Muita droga Você vê que o cara perde a Você viu no vídeo lá da praia É que ele falou droga Cachaça É, o cara parece um cara Um voodoo, tá ligado O cara é uma entidade Fica Fica muito louco Caindo no chão Fica uma Tudo bem Tem isso Mas o problema O problema é o cara Ficar o tempo todo Mas é o que o Igão falou Tinha que ter alguém Pra chegar e falar Irmão, deu Dá uma segurada, caralho Pronto, acabou, cara Tinha que ter alguém Pra fazer isso É, o Michael morreu Também quase nas mesmas circunstâncias Não tem ninguém pra dizer não Não Michael Jackson E quem vai falar não Quem vai falar não pra ele? Você viu Ele pediu uma dose pro médico O médico dele falou não Mas ninguém falava não Pro Michael Jackson O médico deu A bagulha Ele morreu, velho É muito delicado Porque o cara tá Todo mundo que tá ali em volta Nós não vamos saber nunca O meu não é ele Ele é meu não Ele é meu não O bola é meu não Pra caralho O bola é, né, bola Ah, tomar no teu cu, caralho Eu tento, cara Eu tento Não faz isso, caralho Porra, cagada Ele já não me ouve Qualquer brother meu Que eu vejo O que eu já falei de não Pro Carlinhos É impressionante Não, Carlinhos é Impressionante Tem um meme lá Não pode por que a gente Não faz isso, caralho Leva o Carlinhos lá Muito legal Puta história de vida foda, meu Ele é, ele é Puta história de vida absurda É o Carlinhos, velho Eu imagino O cara com três anos Morava na caixinha do metrô É do caralho a história dele Foda E o cara chegou a tipo E cresceu por mérito dele Saberina a sala das minhas Entendeu? O cara Aprendeu sozinho A história de vida do cara É surreal O Carlinhos sabe coisa Que eu não sei O Carlinhos é dito O Carlinhos é Aprendeu a narrar Sentava na frente da mesinha E o Carlinhos é fudido E você falando do Kevin Rolou uma parada Que eu comentei com o Mítico Por alto uma vez Eu falei assim Viado, a gente tá fazendo Episódio todo dia Aí eu falei Mano, como assim? O que você quer dizer com isso? Eu falei Se liga Se a gente estivesse fazendo podcast Quando aconteceu o 11 de setembro A gente ia ter noticiado Isso Você tem noção? A gente também é um veículo Claro E eu falei assim Mano, um dia É normal da vida Vai vir um cara aqui E vai passar um tempo E esse cara vai falecer Porque é normal Eu falei isso pro Mítico Só que eu não esperava Que era o Kevin Com 23 anos E já Já Com oito meses de programa Eu não esperava E aí eu falei Caramba, viado Eu falei isso, mano Você lembra? Aí, nossa A gente ficou mal, mano A gente ficou mal O que você ia falar Que tem um meme Não pode parar de falar não? Ah, é Toda pessoa que faz uma doideira Eu sempre brinco e falo assim Mano, é porque essa pessoa Ela não tem alguém do lado dela Pra falar Mano, não faz isso Eu acho melhor você ir pra esse caminho Ah, o Mítico fala Faltou alguém pra falar não Faltou alguém pra falar Não faz isso Tá ruim Tá ruim Então muita Às vezes a gente É doidão Faz as coisas E não tem alguém pra falar Mano, não Essa mulher